e aqui agora eu vou mostrar uma ísis né aqui é essa ísis ó ela tá no sete meia meia né e aqui ó no neto no neto aqui no neto ela tá dando três cachinhos ó ó um dois três meses daqui brotou depois né isso daqui não era não era não brotou já só que olha que força que tem a planta né esse daqui depois eu conduzo para lá só que eu vou mostrar uma uma coisa né aqui ó como tá brotando ó dois cachinhos aqui três ó aqui ó um dois três aqui outro não sei quantos cachos tem eu acho que tem dois esse ramo e aqui esse daqui do neto ó nenhum né então a gente vê que neto nessa nessa variedade com esse cavalo não funciona muito né só que esse veio um cacho então a gente tem que perceber a espessura do neto né olha aqui a grossura aqui olha aqui ó aqui não brotou nada mas vai brotar ó né então vamos ver a força que eles estão brotando e a diferença aos cachos da ísis aqui aqui no sete meia 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 diferença do cavalo né para a outra planta essa é uma vitória né claro no cinco sete dois só que o que que acontece a gente vê os cachos tudo mais atrofiado ó é que os cachos eles estão tudo mais atrofiado porque o cavalo não é para essa região o cinco sete dois não é para aqui ele dá os cachos todos atrofiados ó vamos ver se foca ali ó os cachos tudo atrofiado ó aqui tem três cachos ó três cachos mas são mais atrofiados que a ísis né então a gente vê a diferença do cavalo cachorro para certas variedades como um fluido e aí